A casa é minha Pediram muitos Muitos Nos comentários Se eles Diz o que é que achaste Amigos Muitos Muita gente Hater Gonna be haters Disseram Vai ser a pior Wrestlemania de sempre Meus amigos Not O Se eles adorou Aliás Foi uma das melhores Wrestlemania Já houve outras assim Tão boas como esta Não vale a pena Vocês sabem Se assistiram O Se eles já assistiu A muitas Não foi a muitas Mas já assisti Algumas Wrestlemania Contam-se pelos dedos Mas já assisti Algumas E de facto Esta para mim Foi uma das melhores Não vou dizer Foi a melhor Estou ali em dúvida Com uma ou outra Mas esta para mim Foi uma das tops E se tu achas isso Deixas nos comentários A vossa opinião Tenha o chat Tenha o Faquem nos comentários O Se eles vai ler Os comentários E vai achar E o que é Vou aprender convosco Com vocês O Se eles vai transmitir O que acha O que ele achou Vocês vão transmitir A vossa ideia Claro que muitos Vocês não vão estar De acordo Com o que o Se eles vai dizer Muitos de vocês Não gostam Dos mesmos lutadores Que o Se eles gostam Mas apenas Peço Que compreendam Vou dar a minha opinião Vocês têm a vossa Escrevam nos comentários A sério Escrevam nos comentários É mesmo para isso É mesmo para isso Que eles servem Para nós falarmos Uns com os outros E vocês acham Que o Se eles gostam Imenso De De partilhar ideias Com o Bosco Ok O Se eles É sincero Não comecei a ver Desde o inicio Não comecei a ver Desde o inicio Eu comecei a ver No Chris Jericho Contra Ageing Styles Não prestei muita atenção Nesse combate Mas sei que o Chris Jericho Ganhou É sempre um combate Épico Ageing Styles O Se eles já disse Já falou sobre ele E aqui em outros episódios E é amado Tipo Tem fãs Nunca mais a cabo Claro Mas Chris Jericho É Chris Jericho também Foi um combate mais Ao menos Vocês não têm grande opinião Sobre esse combate Mas pronto Chris Jericho Acabou por ganhar Depois houve a The League of Nations O Chamos O Alberto Del Rio O Rousseff O Se eles têm aqui Alguns apontamentos E vou estar a olhar Assim para este lado Porque É muita informação O Se eles não sabia Não iria conseguir Dar conta do recado Iamos esquecer de ser Mas assim não vou esquecer A League of Nations O Chamos O Alberto Del Rio O Rousseff Com o King Barrett Dutaram o New Day O Big E o Kofi Kingston E o Xavier Woods Aqueles melhores Do Chocapix Aquilo não é Chocapix Amigos Aqueles cereais maluco Que só saem lá dentro E por isso foi Uma vitória Para a League of Nations Cada vez mais A afirmar-se Na WWE Claro Com os nomes Que tem também Não é difícil Depois houve o grande combate O primeiro grande combate Apesar do que dizer Ah e antes disso Sei que houve O título intercontinental Não me esqueci Mas o Se eles não assistiram Ok Sei que o Zack Ryder Até foi uma surpresa Com Kevin Owens Dolph Ziggler The Miz Sami Zayn Sin Cara Stardust Num ladder match Tudo pode acontecer E Zack Ryder Provou isso mesmo A conseguir Ganhar o combate E conseguir ganhar o intercontinental Entretanto acho que no Raw Não sei se já o perdeu Se não O Se eles não o viu Onde é que eu estava Brock Lesnar Contra Dan Ambrose Grande combate Dan Ambrose Castigou E muito Castigou E muito Brock Lesnar Não foi nada fácil A vitória do Brock Porque Dan Ambrose Está muito forte E ia usar Tudo e mais Alguma coisa É aquele combate Que é divertido Porque usa-se Tudo cá debaixo do ring Então O Se eles também adorou Um grande combate Apesar de Brock Lesnar Com os seus Onze Se não tem erro Suplex City Acho que foi no Onze Não tenho certeza Faço-lhe o Hashtag Quando o Suplex City Dizer que nós Tivemos no Wrestlemania Também Vamos ter alguns comentários Recheados De Hashtags Ainda vamos ter hoje Um combate épico Ali com o Adam Rose É um ajuste de contas Quer dizer É um ajuste de contas O Seu já lhe deu Uma grande tarefa No último domingo Por isso não é ajuste de contas Só se for ele comigo Mas pronto Vamos ver aqui O que é que se passou a seguir Foi a luta Das Mulheres Romanos O Campeonato Feminino Da WWE Charlotte Com Ric Flair Son of a Falcon Do Ric Flair Uuuuh Pois é Amigos Esse Belhote Interfere muito Nos combates E de facto A Charlotte Se é Ou tem sido A campeã Indiscutível Desse título Deve muito A Ric Flair Que é o seu pai Não é amigos Não quero estar a dizer Nenhuma barbaridade Mas acho que é o pai Da Charlotte Derrotou Tudo o que os seus Possam dizer Enros amigos É só vocês Corrigirem nos comentários Vocês vão aprender logo Automaticamente Porque vou vê-los Ok É só isso Se eu disser algum erro É normal Vocês não têm 100% Vocês sabem Eu não assisto 100% Do WWE Nem há muitos anos Assisti durante vários anos Muito mesmo Depois houve um grande intervalo Quer dizer A maior parte de vocês já sabem a história E agora nos últimos tempos Tenho acompanhado muito Alguma coisa Não tudo Por isso falha-me algumas coisas A Charlotte derrotou A Becky Lynch E a Sasha Banks Foi um grande combate Amigos com Digno de uma Wrestlemania Acho que foi um grande combate Digno de uma Wrestlemania Um combate de mulheres De facto Muito bom Em que qualquer uma Podia ter ganho Com muitas submissions O Susan adorou ver Esse combate Snoop Dogg Claro Snoop Dogg Apareceu A mim foi épico Aliás Eu já vou falar De momentos épicos Que não foram só de combate Porque Teve muitas surpresas Snoop Dogg foi uma Houve vários Wall of Famers A aparecerem Lá no Wrestlemania Foi brutal também Essa parte Depois houve o grande combate Também Um dos combates Mais esperados Se não O mais Se não Não digamos O mais Por alguns Quero até o mais The Undertaker Contra Sean McMone Manda um fake E Hell in a Cell Amigos Foi um combate Maluco Que aquele velhote Mandou-se lá de cima Vocês viram aquilo O cara já é maluco Não sei se ele pediu Se ele já é uma série Muitos de vocês Ah WWE Não Isso é tudo tanga O que amigos Mandasse aquela altura Em cima da mesa A mesa até pode ser feita De Mas é Que ele não era um colchão Que dá para ver Por muito mais Que a mesa Esteja preparada Para quando Partir Amortecer Um pouco a queda Zez Aquilo é uma altura Sana abafocando E o 2 Undertaker Se o gajo Calha em cima Com o cotevão Em cima da Antónica Entrava-lhe pelo cotevão Assim na parte de cima Sia-lhe nas costas Mas Os sanas malucas É que E sentiu-se ali Houve um momento Em que ele disse Bem Eu não me vou tirar Mas Estão cento e uma mil Pessoas a olhar para mim Se calhar é melhor Não Cento e uma mil No estádio Foram o resto dos milhões Que estavam em todo o mundo A ver É claro Naquele momento Teste-me andar Nem que seja de cabeça Para-te matar Whatever Teste-me andar Não há outra hipótese Ele benzeu-se E tu não sei se vocês repararam Foi uma cena Siga um grande momento Um dos picos Um dos picos altos Da noite Mas depois com o Undertaker A derrotar No fim claro Obviamente Depois daquela Foi um combate Praticamente no sentido Mas Shane A provar Que tem ali Uns dotes De Jiu-Jitsu E mais Não sei o que Não foi para ali Às aranhas Vê-se que treinou bem Mas pronto Undertaker Aumentar as suas vitórias Para 23 a 1 E com resultado A não sair Porque se o Undertaker Perdesse O que ia acontecer Amigos Acho que o Undertaker Já não poderia Mais aparecer Ou na WWE Ou no WrestleMania Ou qualquer coisa Assim do género Se o Shane McMone Ganhasse Ele iria comandar As tropas Pois é Amigos Mas isso não vai acontecer Porque ele perdeu Com o Undertaker Por isso Foi mais um grande combate Vamos falar agora De Baron Corbin Amigos Baron Corbin Pode ser um nome Que não se ouviu Ainda muito falar Quem segue Atentamente Já ouviu com certeza Já ouviu Se o Susatel Está contra ele Mas é um nome Que provavelmente Vai andar em altas Nos próximos tempos Ganhou O 20 Man Battle Royale Match O prémio Do André The Giant Memorial Battle Royale Battle Royale Amigos De forma surpresa Surpreendente Onde apareceu também Não sei se vocês viram Shaquille O'Neal Pois foi É verdade Shaquille O'Neal Apareceu lá Para dar ainda mais show Ali Agarrado ali Ao pescoço do Big Show E depois acabaram os dois De saltar fora Com os outros toros Pegaram deles E meteram-os fora do ring Que eles eram os grandes favoritos É pelo tamanho Do Battle Royale Sempre a vantagem Dos grandes alões Porque eles pegam neles E tipo Mark Henry Andava lá Assim para o ar Tchau Até logo Mas pronto amigos Foi um engraçado Foi um combate engraçado Depois No fim Baron Corbin Com Kane A surpreender Baron Corbin A surpreender Kane E de facto A ganhar O título Do André The Giants E por isso Pensamos Que Supõe-se Que Baron Corbin Vai subir Vai subir Vai andar mais Nas bocas Depois Apareceu Eu cochei também Um dos grandes momentos Da noite Lá está amigos São todos grandes momentos Se eles também Estão a repetir um bocado Mas É verdade amigos São momentos São momentos épicos Como este Do Rock Entrar Com o fogo Ele aparece pouco Mas por aparecer pouco Então é que dá mais ênfase Em da cena The Rock É The Rock Amigos Para mim The Rock É tipo a personagem Que o Silvio Adora no WWE Das mais Que o mais gosto Juntamente Ele John Cena Roman Reigns Talvez as três personagens Neste momento Que o Silvio Mais gosta Do Rock John Cena E Roman Reigns Não sei que muito Vocês vão dizer A Silvio A sério Gosto desses velhos Amigos É o que eu gosto Vocês já devem ter os vossos Lá está Eu tenho o meu clube A ver outros Que tem o mesmo clube Que o Silvio Mas há outros Que são de outros clubes É mesmo assim O Silvio gosta De Roman Reigns Tal como gosto também Muito de Denim Bros Vão logo a seguir Denim Bros Também gosto bastante O se malucão Mas The Rock Sem dúvida The Rock é aquela figura Em que Arrepia Arrepia E John Cena É o outro Que também arrepiou Arrepiou E muitos Amigos Aquela entrada Quando ela entra Brutal Entrada Não sei se partilhou Isso no Facebook Dele Não sei se vocês viram The Rock derrotou Os irmãos Wyatt Eric Owen E Brian Wyatt Brown E o Braun Strowman Ah Ele derrotou O Eric Roman Bateu o record Amigos 6 segundos Claro que ele Faz ali Que ele E faz o pinfall E ganha 6 segundos Foi para bater record Mesmo Foi para bater record Porque Perante E depois Quando o The Rock Se fosse mais aflito Aí está Depois assim Apareceu a John Cena Para o ajudar E os dois O The Rock e John Cena Arrasaram ali A situação Mandaram a família Wyatt Para casa mais cedo Depois O último combate Amigos E para acabar esta análise Ao Wrestlemania 32 Para aqueles que estão fartos De ouvido Para aqueles que já passaram O vídeo para a frente Porque muitos pediram Muitos pediram E para esses que eu sei Que estão aí a ouvir Desde o início Um grande obrigado Roman Reigns Versus Triple H Grande combate Mais uma vez Triple H Acompanhado pela Stephanie McMahon Manda Fech Aquela velhota Já me estava A irritar Ela começou Logo a irritar Logo no início Quando ela começou Com aquela voz Esganiçada Amigos A apresentar o Triple H Mas pronto E claro Ela interferiu muito Na luta A prejudicar O Roman Mas ele não Se deu por vencer O Roman Ficou lejado No braço E tal Depois acabou por dar Um spear Na Stephanie E acabou por ser Engraçado Depois Triple H A ver que o combate Estava de facto A não ficar por ele O combate Roman estava por cima A Stephanie Dá uma marreta Para o Triple H E o Triple H Ia acabar com o combate Vocês sabem que O combate ia acabar Triple H Iria perder o combate Se desce Com a marreta No Roman Mas não iria perder o título Porque não conta Então se Ele tentou Várias vezes Dar com a marreta Se ele desce Acabava-se o combate Título Ficava com o Triple H Isso era o que ele queria Então O Roman Não sei Foi buscar forças Aonde Geou-se E aplicou num Fucking De um spear Amigos Cuidado com o bicho Depois já lhe ter dado Um Superman Punch Mas a verdade Encarpeita De mesmo a abacante E acabou com ele Em P.P. E foi de facto Uma grande vitória Foi uma grande luta Em que o Silvio Levantou-se da cama Tenho que me confessar Que levantei-me da cama Quando o Roman ganhou Porque fiquei contente Porque acho que é justo Amigos Só por isso Sei que muitos de vocês Não estão de acordo comigo Mas muitos já devem estar Ok amigos Este foi a minha análise Este foi a minha visão Não vi tudo Do que ouvi Falei Minha opinião sincera De forma mais objetiva Não durar muito tempo Mesmo assim Já temos 10 minutos De conversa Mas para aqueles que ficaram E ouviram Já sabem Me inscrevam Agora não Assistam ao vídeo No fim Ou depois venham aqui Outra vez Não sei Ou façam pausa E depois vejam o resto do vídeo Escrevam aí nos comentários O que é que vocês acharam Aqueles que viram Aqueles que não viram O Silvio se pediu Para não verem o vídeo Foi por causa do spoiler Vão Espero que tenham ido ver A situação O que é que se passou O que é que se não E depois venham cá então A rever O que é que o Silvio se falou E dizer a vossa opinião também Em relação àquilo que eu disse Ok amigos Vamos embora agora sim Para aqui Para o nosso jogo WWE Aqui com Silvio Adam Rose Provavelmente Uma luta mais Uma luta épica Undertaker vezes Bray Wyatt Rusev vezes Budal Vou apostar O Undertaker E no Rusev Vamos ver quem ganha Olha o Bray Wyatt Quem é o Undertaker Tá maluco ou o que Bora Vamos lá amigos Entretanto Silvio não tem os fones Não precisa dele Então até agora também Há uma verdade também Que tem que ser dita Não precisa dele até agora Mas agora vamos precisar Agora vamos precisar deles Já ouvi belhotes Que estavam atentos E estavam assim Então o Silvio não tem os fones Aqui por cá Está ele a pôr Porque eu lembro-lhe sempre Eu sinto falta Do som do público Quando eu pego no comando E não estou a ouvir O som do jogo Porque estou sempre habituado A adaptar Mesmo que eu não estou a gravar Amigos Eu estou sempre com estes fones Sempre A jogar Eu tenho os O fone ligado ao monitor E jogo por aqui E ouço o som diretamente Do monitor Porque o Silvio não tem Estes fones Não tem ligação Para a PS4 Então é assim O que se usou O jogo Muitos de vocês Estão para se perguntarem E eu já expliquei Vamos embora Reno New Vacations O próximo conteste Está planejado por um fone Fazendo seu caminho Para o reino Desde Portugal A Nave Sia Oh, I hate to be so negative, but this guy deserves every last food he gets here tonight, I can't wait, continue to squirt up in one on one. This one on one battle is underway, you can cut the tension with a knife, and you can't wait, I 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 can't wait. And there's the bell! This one on one battle is underway, you can cut the tension with a knife, many players still believe there's no better way to settle a score than two people getting in their ring and fighting. Reversal! That a rule showing his prowess! You can bet every superstar on the roster is grabbing around the monitor to see which one. I found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences! Oh, not this again, Ryback is going after Seth with a bench as week after week! Oh my God, I don't want to focus on how much you want to go, I don't want to go! Oh-oh, Meat Hook clothesline, look at Seth! Oh, look at Seth! What did Seth do plan all along? The authority always comes out on top, look at that! Seth Rollins is a genius! É um gênio, é um gênio do Camandro, ele é. Estás a fechar o quê, meu? É um fucking de um close line do Ryback, meu. Oh, meu Deus, amigos. Quer dizer que não é um mistério de combate, né? Claro, não é? Isto não foi combate nenhum. Vocês devem estar ali já atrever-se, eles não vão acabar isto. Não, amigos. Take it easy. Arthur, you're a fellow perform three rebel moves on your opponent outside the ring. Oh, é que lhe chama isto? Please join me in welcoming my guest tonight. Ora, isto vai ser importante. Vamos falar sobre Seth Rollins. Seth Rollins essencialmente usou você como decoy tonight. Sim, usou-me. Eu me levou para a equipe. Não, 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 não. Seth não se parecia bem lá. Seth precisa de minha ajuda. Isso não é o que eu signalei para. É tudo a favor do Seth? Seth precisa de minha ajuda. Seth não se parecia bem lá fora. Seth não me parecia bem. Eu me levou para a equipe. Eu me levou para a equipe. Isso não é o que eu signalei para. Se alguém mais estiver no caminho e me arruxar minhas minhas contas, eles vão ficar se caçados. Seja Seth, Ryback ou qualquer outro. Eu não sou um jogador de equipe, sou um lone wolf, e o Seth melhor lembra-se disso, ou ele pode encontrar-se tendo que se pular de fora da matéria. Aí você tem, volta para vocês. Ela é tipo uma adeba estranha, não sei explicar, não sei explicar, esta page tem qualquer coisa de fantástico, e às vezes parece, ela pode não parecer assinada de especial, mas é, não sei-vos dizer. Bem, you lost, perdi o combate, ok, mais uma vez, Dolph Ziggler, Finn Balor, Dolph Ziggler. Tito só no Darren Young, Kevin Owens vezes o gol, acerta-se, a primeira equipa, chamamos Ryback, Ryback, Big Show, Batista, Big Show, Mark Henry, Brock, Leisner, Brock, and Garenet, 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 era bem, perdi, Finn Balor ganhou, sério, tinha que ir para um ganho, chamamos, ganhou lá, né, foi ele, chamamos, tá forte, Big Show aqui, acertei, Mark Henry, foi ela por ela, falhaste metade, acertaste metade, oh my god, o que que é aí, vai, Royal Rumble, mas vocês não vão ter invento Royal Rumble, provavelmente nem vão estar no Royal Rumble, vocês, olha, não sei qual é o teu entusiasmo para com isso, mas, vamos ter um combate, certamente, olha, agora não, não votei naquelas vezes, mas não interessa, amigos, vamos já direto para o combate, Fandango, acho que ele não tinha trazido Fandango, porque não, não tinha trazido Fandango no 2K16, no 2K15, trouxe várias vezes, trouxe, não, o contei com ele várias vezes, I have the blue screen now, oh, vamos embora Sills vs Fandango, será que desta vez vamos ter bruxas voadoras entrar para o campo dentro, I hope no, I hope, Manila Filipinas, olha Filipinas, olha Filipinas, Vá! 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 Bem, por um lado, ainda bem que a luta com o Adam Rose também, se ele já conhece mais ou menos o Adam Rose, agora vamos conhecer aqui... Oh! F***ing Dropkick! Logo a começar da melhor maneira aqui, Fandango, o seu combate! Ele não é para brincadeiras, amigos, pode ter sim um ar um pouco intimidador, mas de facto, Fandango é bastante forte e você tem de sepor a Fanks com este palhote! Vai daqui, meu Mb Kommun! Pisse essa cabeça! Então, vire este? Vire este? Vire este quando você está aqui em Bretar os custos! Vire este custos? Tá uma estrelinha... Fandango's fancy footwork doesn't just make him an elite ballroom dancer, he's smooth in the ring, with a mean streak a mile long. Fandango's training has given him an amazing level of agility, balance and control. I can see him fly off the top rope and rub his face in the mat. It got hit. You know? Yes. Let's go. Boom! 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 Solve? And then I don't know. I don't know. Fandango brings his unmatched precision and grace with him to the square circle. His abilities enable him to anticipate what's going to happen in the ring and quickly move to launch his own attack. Don't let Fandango's lavish ensembles fool you. He's aggressive, resilient and destructive. Yeah, you know the thing about Fandango, Michael, is that if he heard you say those things, he would thank you for the compliment. The only thing that might be greater than Fandango's love of self is the enjoyment he receives from punishing his opponents. Three! Boom! Oh, it looks like he's in no man's land here. He needs to be able to put things back together here. Michael, this is a dangerous position to be in. He needs to be able to find a way to clear the cobwebs and regret it. He wants this battle decided inside the ring. And that's why he's such a great athlete, such an important superstar. Oh, he missed that one. God, that's gotta hurt. Yeah! You're not doing any damage with swings like that, but keep doing it! The breeze may give him a cold! Oh, I can't wait to see what Fandango does here! I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too! I've given up even trying to figure out what you're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying it! Use the rope to watch the set time there! Man, he just fired off those ropes! He's having a seriously hard time getting back to his feet after that! Oh, nice reversal! Oh man, what a neck breaker! Now that's how you do it! He's doing everything he can to get his bearings back here, otherwise this match could be over sooner than anyone could have anticipated. Yeah, Cole, this is when you have to settle things down. Get the blood flowing back in your body and strategize what your next move or your next form of attack will be! He's showing no signs of letting up! Look at him catch him off guard! Quick ref count! Fandango with a nice reversal! The human body can only absorb so much of that! The human body can only be really insane! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Certo. He's doing the quick hunt attempt! Fandango! Fandango, run! Fandango! Fandango, run! Fandango, run! Fandango! 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 Fandango, fandango, fandango! Oh my god! And now a drop kick? What an aproba-man! Man, that was a pretty drop kick! Oh come on! Fandango! This... It's... It's... Ai, cara. Outra história, essa é a hora. Acabou, amigos. Com as cold side, acabou para ele. Um, dois. Ai, ai, ai. Só com o cold side não vai ganhar a vida. Eu tenho um finish. Bora, 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 bora. Bora, bora. Agora, quem faz um metadeiro pássaro? Bem, eu vou te dizer. Quando o campeonato dominante toma o seu tempo. Isso dá para todos a chance de se sentir o seu rift. Fandango surpreende-o com a russinha. E aí, a russinha legs. Bem, foi incrível. As costas estão descanso. Ai, estou a buscar, meu Deus. Senha logo, olha lá pra ir, mano. Não tem nada a que saber, né? Nada, 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 nada. Pes um safado. Por favor, salve-te. Não consigo, mas já me daninha, amigo. Já me daninha. Fandango sempre criou novos coreografos para o bairro. O mestre do dano também criou novos dedos. Oh, meu Deus. F***ing leg drop, amigos. Isso parece incrível. Ah, é daqui, meu. Mas tu agora pensas que chegar aqui e ganhar um combate com o Silas? Vai te encher da mosca, meu Deus. Vai te encher da mosca, meu Deus. Você é certo. Isso foi wild, mesmo. Boa sorte que estamos aqui. Isso vai vir aqui. Bem, jogado, Silas, acaba com ela agora. Acaba com ela. Eu estou com medo. Sai da frente. Sai da frente, queridos. Acabou para ti, meu. Hashtag acabou para ti. Não é para ti. É para ti. Ah, sério? Vais três ou para as cores para fazer o off-break? Oh, off-break. E safas, amigos. E safas. Oh, DMC, temos combate. Pfff, para vocês está bom, hein? Já vamos para a meia hora de tiro, de certeza. O que é um combate? Oh, meu Deus, que a drop kickzinha é muito legal. Não gostas? Você está bem agora? Não gostas? Não gostas? Não gostas? Estou procurando a dominação completa aqui. Faça a cobre. Dirty, dirty pin, será? Um, dois... Aí, a Sorábio. Você está muito lento nessas mãos, meu. E os braços estão em cima. E o jogador continua a enfar, meu. Oh, não há desculpas neste cara. Não há desculpas mesmo para o Pernango, meu. Ele está ainda abaixo depois disso. Ah, tu faz do quê, amigos? O Carreio na altura certa. Já está me virando. Ah, estás-me aqui? Estás a fazer croquetes na areia da praia? Estas atletas que já estão todos vermelhos, Oh, há mais no seu arsenal. Eu prometo isso. Eu não sei o que é, mas eles vão encontrar. Eu espero que eles vão. Eu amo esta ação. Eu não quero que o Damaranhe. Eu amo tudo. Eu acho que nestes comentários já é a minha era, meu. Sai daqui, meu. Mas agora tu pensavas que era todo dia de Natal, não? Natal é só uma vez por ano, meu. Natal é só uma vez por ano, meu. Tu sabes? Isso é que tu achas que ainda não estás a perceber. E agora é o Fandango tentando criar o momentum. Se alguém na WWE sabe como usar seu corpo para criar o momentum, é o Fandango. Ai, estou bichado. O que eu vou para ele? Ei, Kohl, isso pode fazer. Eu acho que sim. Dois. E safa-se. E safa-se. Não vale a pena, não vale a pena colocar os mãos da cintura. Ele levantar e dar de outra. Outro eficiente na mão aqui para SmackDown. Ah, daqui, meu. Então, onde é que ele vinha a carreira? É maluco. Isto aqui não é para fazer maratonas. Chora. Mas, se você for para, as horas que eu sei que pôr em pé. As horas que eu sei que pôr em pé. Olha aqui, meu. Não é isso. Ele está olhando para ele de novo. Isso é isso. Ele está fora. Agora acabou, amigo. Vamos lá. E um cara com tangas, meu. Vamos lá. O Fandango tentando. O Fandango tentando. Eu acho que isto é. O que? O que? O que? O que está a causar comigo, meu? O que é este árbitro, meu? É no Fipe? É no WWE, meu. Vou daqui a ver um... Estou aqui no anjo. Não tem falhaio, meu. Estou aqui no anjo. Não tem falhaio, meu. Eu acho que eles estão conseguindo o que eles querem. Olha para isto, meu. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, eu estou bem cansado. Estou bem cansado, meu. Mas ainda vou fazer aqui uma cena meio maré quente. Tornar o Nidididi. Tornar o Nidididi. Cabeça fora do Fandango. Cabeça fora do Fandango. Cabeça fora do Fandango. Agora não me lixem. 1. 2. Guardito faz assim. O que é que ele está a fazer, meu? Oh, my God. Mas eu acho que estou condenado. É aqueles combates que posso dar aqui 20 anos que isto nunca vai acabar para mim. Eu vejo cada episódio de SmackDown por anos. E eu assurro-te que este é o melhor. Eu não tenho esta menina, meu. Não te vais desvontar. Já vais. Olha como lento ele está a recuperar aqui. Isso foi um pouco sério. Eu carreguei, amigos. Eu carreguei. Não vai, vamos. Tornar. 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 Tornar direto. Tornar a ser ligado e entrado no meio da próxima semana. Não é isto. Ele está olhando para a outra vez. Tornar. 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 Tenha venho porque este anilını Shine. Eu não acredito do que vimos durante esta época. É um embate épico, sempre. So amém já件 هذا o começo recentemente. é que os velhotes acompanham a série e vão perder os combates da série até então e de WWE que o Silvio já trouxe-se no canal grande combate aqui com o Fandango hoje e com o complemento do Silvio falar sobre o Wrestlemania, acho que este é um episódio épico não podes faltar o teu like para que seja visto por todos ajudar a partilhar o trabalho que o Silvio faz aqui dia após dia para vocês amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e ui, haha